Bom, pra esse fim de ano eu estava planejando algo super elaborado e com uma mensagem de recomeço que nos inspirasse a sermos melhores, mas na real eu decidi dessa ideia e decidi fazer algo mais simples e mais sincero, então eu vou responder perguntas filosóficas ou não com 100% de sinceridade. Você é gay? Mano, eu sou uma caveira, eu nem ligo pra essas coisas, eu nem penso nisso. Somos livres? Não, porque a gente nasce escravo da vida e enquanto a gente vive, a gente fica escravo do medo da morte. Qual o seu jogo favorito? Stardew Valley, um dia eu faço um vídeo de mais de uma hora sobre esse jogo porque ele é muito bom e genial em todos os aspectos. Agora essa é provavelmente a pergunta que mais me fazem aqui, você acredita em Deus? Bom, a verdade é que... Então é, essa é a minha resposta. O homem é mal por natureza ou bom por natureza? Acho que depende muito sobre qual moral e lente você julga o homem. Acho que o homem está naturalmente só existindo, mas se a gente for julgar na nossa sociedade com as morais que a gente conhece, ele é mais ou menos o Wing Yang, um misto entre o bem e o mal. Em que eu posso confiar nessa vida? Você deve confiar apenas em si mesmo desde o momento em que você se vê na capacidade de questionar. É como o oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e o universo. Confia em ti mesmo e confiarás em todos os deuses e o universo. Mas o Sêneca, por exemplo, tem uma visão completamente diferente da minha. Ele diz que você deve desconfiar de todo mundo, mas quando você escolhe um amigo, você deve confiar de todo o coração. Como vencer o nilismo? As pessoas normalmente julgam o sentimento de vazio como se fosse algo ruim. Mas que tal a gente olhar por outra lente? O vazio que você sente não é nada mais do que o encontro de você mesmo com você mesmo. Se isso te incomoda, então a mudança deve começar de dentro e não de fora. Por que você não faz um canal de gameplays? Bom, eu não sei. Vocês gostaram do meu vídeo sobre Pops, Playtime? Se vocês gostaram, deixem nos comentários que, sei lá, talvez eu pense nisso. Vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo. Algumas coisas dão errado e isso é natural. Mas o que é dar certo ou errado? Quando você pensa sobre isso, você está trabalhando em cima de uma expectativa que você mesmo criou. Mas o mundo, o universo e as pessoas não têm obrigação de cumprir as suas expectativas. Então a culpa foi sua de ter criado essas expectativas ou do mundo de não as ter realizado? O que é amor? O amor é um sentimento como qualquer outro. A constância no mundo dos sentimentos não é real. O seu medo e a sua tristeza não duram pra sempre, assim como o amor também acaba. Mas, obviamente, ele pode voltar, como qualquer outro sentimento. Olha só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso. Foque na ciência. Qual a sua opinião sobre a humanidade? Ah, a gente é legal. De vez em quando. Questionar o questionamento faz as pessoas pararem de questionar. Sêneca tem uma carta interessante escorrendo sobre perguntas como essa. O que ele diz é basicamente, temos tempo pra isso. Onde ele diz basicamente que paradoxos são perca de tempo. Eu não sei se concordo totalmente com ele, paradoxos são até divertidos de vez em quando. Mas respondendo por mim, acho que é impossível chegar em uma conclusão a partir dessa pergunta. Porque aí você ia ter que questionar o porquê questionou o questionamento. E isso criaria um ciclo infinito de perguntas que só te levam pra um lugar que você já conhecia. Qual a melhor forma de punir um racista? Ensinando pros jovens que o respeito é muito mais valioso do que qualquer outra forma de violência. Tem um livro muito bom do Voltaire, que eu ainda não terminei, mas que se chama Tratado sobre a Tolerância. Ele conta sobre uma época de pessoas intolerantes religiosas e se encaixa muito bem nos dias de hoje. Ele era um homem muito religioso e quase que tudo que ele escreve ele coloca essa moral da religião dele. Mas mesmo assim, se você souber olhar com mais racionalidade, você pode tirar bastante coisa de útil. Mas basicamente, ensina as crianças, ignore os racistas e se for necessário, lute contra isso. Lute muito. Olha, se com racionalidade você quer dizer ciência, eu acho que se tem, a gente ainda não descobriu. Mas isso não quer dizer que a gente não vai descobrir. Então, talvez sim, talvez não. Minha única pergunta é, por que continuar tentando? Bom, se você se identifica com essa pergunta, quer dizer que você provavelmente está num momento mais baixo da sua vida nos últimos tempos. Quer dizer que você está se sentindo mal. E que bom, isso quer dizer que você está no melhor momento pra aprender mais sobre você mesmo. E a primeira coisa que eu faço quando eu estou em períodos semelhantes é usar o meu lado racional em vez do meu lado sentimental. Sentimentos têm data de validade, eles acabam rápido e outros sentimentos se colocam no lugar. Algumas pessoas, quando saem desse sentimento ruim, tendem a voltar pra ele, como se fosse necessário. Essas pessoas são como doentes que estão curados, mas que ainda sentem os sintomas e ainda tomam os remédios. Nesse caso, a doença está na mente. E eu acredito que por meio da racionalidade, do pensamento e do questionamento, isso pode ser curado. Então, passa a se questionar muito sobre o que você quer, sobre como você viveu, dos melhores aos piores momentos. E tenta se ver por uma lente neutra e não por uma lente de julgamentos. E mantenha na mente que sentimentos têm data de validade. Então, isso vai passar. Você acha que o Natal desse ano perdeu a graça? Não. Eu acho que a gente só está ficando mais maduro com o tempo e percebendo que a magia do Natal existia mais na nossa mente do que no mundo real. Várias coisas influenciaram bastante pra isso. Eu acho que a situação econômica do país pode ter afetado bastante também. E pelo fato que a gente está numa pandemia, né? Qual a questão filosófica mais te incomoda? Eu acho que a questão da verdade, se existe alguma verdade absoluta no universo... Cada vez eu chego à conclusão de que não, que não existe uma verdade absoluta. Mas tamo indo, né? Tamo indo. Como superar um amor não correspondido? Se questionando e usando os fatos ao seu favor. Essa pessoa não te quer, isso é um fato. Essa pessoa não te deve nada, isso é um fato. Se questiona também o porquê você quer o amor dessa pessoa. Sócrates disse... O desejo e o amor tem como objetos coisas ou qualidades que um homem não possui naquele momento, mas das quais sente falta. Basicamente, você só deseja outra pessoa porque algo falta em você. Ache o que falta em você com você mesmo e assim você vai superar o amor. Basicamente, autoconhecimento. Por que as pessoas fazem promessas de fim de ano que não vão cumprir? Porque elas não entendem que não é a mudança de ambiente ou de ano que vai mudar a vida delas. É simplesmente a mudança de mente. Marco Aurélio disse... A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se sua mente estiver boa, ela estará boa em qualquer lugar, sob qualquer condição. E isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com lei da atração. Puta que pariu, tira esse negócio da minha frente. Você acha que as pessoas que consomem obras sérias se consideram superiores? Sim, e isso é algo que me irrita muito. Esses dias eu vi um cara no TikTok se gabando porque ele abre aspas e entendia mais sobre a sociedade e se achava superior às pessoas, fecha as aspas, por ter lido Nietzsche e Schopenhauer. É verdade, esses dois filósofos te fazem sentir esse senso de que você sabe mais. Eles até, de certa forma, inspiram isso. Mas parece que as pessoas esqueceram o conceito básico da vida, a morte. Não importa o quanto você sabe sobre as coisas, não importa o quanto você se acha, você vai morrer. Você é só um humano, você está dentro de uma caveira igual a que eu sou. Só que ao contrário de mim, quando você for só uma caveira, você vai estar morto. Então, você, pessoa que se acha por saber um pouco mais sobre os outros, lembre-se da humildade que a gente aprende com Sócrates. Só sei que nada sei. E também lembre-se do meu rosto dizendo, Memento Mori. Ou melhor, lembre-se de que morrerás. Bom, eu sei que tem muitas perguntas e eu agradeço demais por isso. Muito obrigado mesmo por mandar a pergunta pra mim. É... Na moral, isso aqui foi muito legal. Eu li todos os comentários e vou continuar lendo. E eu vou tentar responder cada um lá, véi. Vou tentar mesmo. Muito obrigado por isso. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí nos comentários. Gostaria de desejar um feliz ano novo pra todo mundo. E agradecer pelo incrível retorno que o canal tem dado. Obrigado de coração e que em 2022 possamos evoluir muito mais ainda. Ah, e não esquece. Memento Mori. Memento Mori.